Salve salve torcedor carvoeiro! A quinta-feira é dia de hashtag TBT. E por que não de relembrar momentos especiais do Tigre? Por isso, hoje voltamos ao passado para destacar uma vitória marcante do Criciúma sobre o Vasco da Gama. Quem lembra? 2013 – Vitória do Criciúma contra o Vasco com gols de Lindsay Wellington Paulista A briga em 2013, diferente da situação atual, onde catarinenses e cariocas lutam pelo acesso à Série A na segundona, era contra o rebaixamento na Série A. No fim da competição, apenas o Tigre teve sucesso e evitou a queda. Naquele ano as duas equipes também se enfrentaram no sábado, às 16h30, ao horário de Brasília, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma venceu o Vasco com gols de Lindsay Wellington Paulista por 3 a 2, no Heriberto Iusse. O resultado fez o Tigre ultrapassar o clube carioca e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Foi um jogo-chave para crescer na reta final. Muitos pensavam que o Criciúma seria candidato ao rebaixamento, pelo investimento, pelo acesso no ano anterior, e principalmente porque brigava com os gigantes do futebol brasileiro. Erros sucessivos, pênaltis, reclamações e até um empurrão no árbitro compuseram o espírito da partida no sul de Santa Catarina. Fizeram os gols para o Tricolor, Wellington Paulista, duas vezes, e Lins, enquanto Marloni e André marcaram a favor do Vasco. O jogo ainda teve a expulsão do atacante Willy. Os torcedores foram fundamentais para o time permanecer na Série A. Foi a força da torcida na arquibancada que realmente fez a diferença para a entrega do time em campo. E aí, torcedor Carvoeiro? Lembrava desse jogão entre Criciúma e Vasco? E agora? Será que o Criciúma vai repetir a dose neste sábado no Rio de Janeiro longe da torcida e vencer o desafio contra o Vasco? Qual o seu palpite? O que você acha que vai acontecer? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois ela é muito importante para nós. Aproveita e já se inscreve no canal, clica no sininho de notificações para não perder nenhuma notícia. Abraço e até a próxima!